Marley. Boa tarde, fiel. Boa noite, né? 18h25. Boa noite, já. Gente, surgiu uma notícia na Inglaterra. A ESPN também trouxe, acho que o Flávio Ortega também comentou alguma coisa. Nós vamos comentar agora com vocês aí. E o Cavani, hein? Será que toda essa novela, meses de negociação, pode acabar no final feliz? É o seguinte, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, a sua opinião, que é muito importante. E depois da vinheta, eu conto para vocês o que rolou hoje à tarde em relação à Cavani, tá ok? Bora lá, então? Só 30 segundinhos ao tempo de você se inscrever no canal. A Ridgeeeeewe já está! A gente tem o meu голос, a union, a union, a union, a union, a union! É isso aí. Bom, rapaziada, é o seguinte. Sem promenor, já saiu uma situação no UOL, dizendo que o Pérez que o Vitor Pereira não vai vir mais, eu não recebi essa informação. Não desmerecendo a UOL, muito pelo contrário. Mas as pessoas estão todas atrás de informação. Vamos esperar pra ver a história do treinador, né? O André Herman também falou na Globo que o Corinthians tem pressa e tem cautela ao mesmo tempo. Precisa resolver logo essa questão do treinador. A Libertadores está aí. Eu não tenho nenhuma informação. Até agora, na verdade, eu cheguei na rua agora pra dar uma olhada pra gente ver se a gente consegue saber alguma coisa mais concreta, né? Em relação ao dia de hoje em questão do treinador. Me falaram que ia passar umas minhas informações hoje, mas até a hora que eu já vi seu celular não havia chego nada ainda. Nós estamos cutucando. Mas e o Cavani, Marcão? Pô, 10 de dezembro, Cavani, 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 Cavou, Cavou, Cavou. E cadê o homem? Bom, vamos lá. A ESPN até soltou no Twitter, e assim como o Oscar Ortega também soltou, que é oficial, não haverá renovação entre Cavani e Manchester United. E tem uma declaração que chamou muita atenção. Os agentes, né? O agente, no caso, o irmão dele, o staff, deve ser ele, a família, eu não sei, mas creio que seja, as pessoas que estão ao redor do Cavani não descartam, sem a renovação com o Manchester United, a volta para a América do Sul e em nenhum momento descartaram o Corinthians. O Corinthians é visto com bons olhos. Aí tem coisa. Porque, gente, vamos ser sinceros, a conversa ficou dezembro inteiro. pediu para o começo de janeiro, depois não deu certo. Como nunca foi descartado? Então, aí fica a pergunta que vale um milhão de euros. Então, nunca houve interrupção no contato? Será que do Hílio, que vinha conduzindo as negociações, desde então, desde dezembro, ainda mantém contato com o irmão do Cavani e faz com que o Corinthians não seja descartado? Será que é isso? Será que já existe alguma conversa? Porque o Corinthians fala que está procurando o centroavante. Mas, gente, quando você está se movimentando no mercado, sempre surge algum nome, né? Um nome é oferecido, um nome é especulado, um nome pode ser tentado. E o Corinthians deixa claro que procura o centroavante, mas a gente não vê falar nada. A gente não vê falar nada. E aí fica a pergunta. E nós fomos conversar com algumas pessoas, que eu fiz algumas ligações agora à tarde, e o pessoal falou assim, gente, cara, é o sonho do homem. Você sabe disso. E aí um falou assim, aí a segunda pessoa só me respondeu assim, será? Falei, tem negócio? Falei, será? Não será? Meio assim, sabe? Não vou falar, mas eu vou falar. Então, eu fiquei em cima do burro. O que deu a entender é que o Corinthians realmente, hoje, com mais claro do que qualquer coisa, depois das ligações que eu fiz, que o Corinthians nunca desistiu do Cavani. e deu a entender que pelo que eu percebi, jamais houve rompimento dos contatos. Ah, então valeu, obrigado, nada mais, boa sorte, você é que só me doce com a minha? Não. A coisa ficou no stand-by, mas continuou. E aí, como é que você está? Estou bem, eu também. E aí, como é que estão as coisas? Pô, a gente está resolvendo aqui, como é que está aí no Brasil? Estamos assim. E aí, sabe aquele papo cordial, mas sempre dando uma cutucadinha? Ó, eu estou aqui, eu também estou. E eu acho que está nesse clima. Então, devido já ser oficial que o Cavani não irá renovar com o Manchester e, segundo eu estou sabendo, o atleta não tem nenhuma proposta lá na Europa que possa levá-lo para algum time lá do velho continente e essa declaração que o Corinthians é visto com bons olhos e jamais foi descartado da negociação, faz com que a gente entenda, ou sonhe pelo menos, que o Cavani pode desembarcar no timão sim. Eu não sei se há tempo do início da Libertadores, que se negócio nem abriu, né? Porque ele tem contrato vigente, aquela coisa toda. mas, olha, pode acontecer. Pode ser que Edson Cavani realmente venha defender o Esporte Clube Corinthians Paulista, tá ok? Cavani, que nesse mês completa 35 anos, vale lembrar. Então, fiel, essa informação na live das 11h30 da noite eu vou até trazer os prints, né? Das postagens que nós vimos e mais informações. Eu quero saber um pouco mais sobre essa história para vocês. Então, Cavani ainda pode pintar no Corinthians? Pode. Pode, pode sim. Olha que pode, hein? Tá ok? Então, é isso, essa informação que surgiu à tarde em relação ao centroavante. Tá certo? Todo mundo querendo saber do técnico. Eu, particularmente, não fecharia com nenhum centroavante agora sem antes ser o técnico. Uma questão de coerência, né? Porque eu não sei se o treinador vai querer trabalhar com determinado jogador. Seja ele renomado ou não. Se eu sou a diretoria do Corinthians, eu intensifico a busca pelo treinador de um jeito que você fez essa semana pra depois voltar a sonhar com camisa 9. Tá ok? Mas, essa informação surgiu, surgiu e a gente trouxe aqui pra vocês. Tá ok? 11h30, encontro marcado com vocês na live do resumão do dia. Vamos trazer tudo o que aconteceu aí nesse Corinthians nessa segunda-feira. Tá ok? Tamo junto e vai Corinthians. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!